É pessoal, vida de concurseiro não é fácil. Um dia tudo é paz, o outro é só o bagaço. Se estuda muito é maluco, se estuda pouco é relaxado. Quando passa é só alegria, quando não passa dá até lombalgia. O aprovado vibra e espera o calendário. Quando sai só falta ter um infarto. É, a vida de concurseiro não é fácil. Dia, teoria, de noite o cansaço. Você pode até desanimar e o seu cérebro falhar e você se questionar. Serei um músico militar? Mas se é de vida que você quer mudar, busque trabalhar, estudar, melhorar, desempenhar uma ótima performance no seu instrumento, na teoria musical e em tudo que é cobrado. Porque o seu objetivo parece longe, mas é você quem tem que aproximar. Tenha fé, tenha foco, tenha esperança de mudar. Porque o seu objetivo é muito maior. É ser um sargento músico militar. Uma boa prova prática a todos vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal do professor Jorge. seguir o nosso trabalho, compartilhar esse vídeo com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.